Associação do Lula Escobar as unidas Mãos do Tantien Fecha os olhos, respiração baixa Expandindo o Tantien, centro de gravidade do corpo Recolhendo o Tantien Malone bem a espécie Solta, solta o nosso Solta o nosso Solta o nosso Solta o nosso O direto puxando a esquerda Amor é tão baixa Outragem. Recolhe, afunda a base. Trabalho do balanço. Peso para um lado e deixando a perna com a minha ponta. E vai para o outro. Sente bem o sol. Peso na direita esquerda e fica leve. Ergue a esquerda e equilíbrio. Largo dos ombros, pisa a meia ponta sem jogar o peso. Piso e distribui o peso. Já parou. Isso. Puxa a quadra, relaxa. Tira as tensões das regiões que estão mais travadas. Pelo ponto. É para os ombros, ele solta. Puxa a costura. Isso, joga até a reguinha, pesada a tensão, relaxa o braço, deixando os braços balançarem naturalmente. Isso, aqui direto para trás. Isso, aqui direto para trás. Até a reguinha, espira a tensão de baixo para cima e a respiração de cima. Tchau. 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 Amém. 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 Comece agora a progressivamente reduzir o aumento. Sempre é assim. Não vai ficar menos, né? As mãos se solterem. Percebe que naturalmente as mãos vão se aproximando tanto e é inferior. Movimento necessário. Não vai ficar menos, né? 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 Agora vai ficar menos menos, né? Não vai ficar menos, né? Não vai ficar menos, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se eu for fazer força, isso, certo? Se eu faço Yang, eu caio, sabia? Se eu for Yang, no caso aqui, se eu fizer Yang, ó. Conta isso comigo. A mesma coisa é se eu for puxar o cinto. Pegar aqui, ó. Esquenta. Esquenta. Precisa de defesa pessoal, tá? Esquenta. Fia o peito. Veio o peito. Isso. Todo corpo no mesmo movimento. É isso aí, ó. Olha lá. Se tiver um movimento no mesmo movimento, tá certo? Não tá? Deixa eu ver isso. Se eu for assim. É isso aí, ó. Olha lá. Se tiver um movimento no mesmo movimento, tá certo? Não tá? Se eu for assim. se você for assim. É isso aí, ó. Ele se abriu aqui. Só tem um princípio marcial onde olha punga. Entendeu? E aí, tá bom, você relaxa, vamos na cintura, uma puxa dentro do lado 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 do lado. E aí, tá bom, você acha que cortou a minha cabeça, talvez tenha cortado a minha cabeça, sei não, né? Tô no improvisation total, mas acho que não, viu? Não, 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 não. E aí, relaxa. Agora, ó, girando o calcão. Relaxa, vem aí. E aí, centro. Relaxa, trabalhando agora o pivôs, deixa eu abaixar os braços, fura o resto para o chão. Só braço, inspira. Quase dirigir e aí, desce. Então, olha um pouquinho de fundo na base. Isso. Então, olha um pouquinho de fundo na base. Então, olha um pouquinho de fundo na base. O chão já tá falando. Aí, então, olha. Isso, pivôs meia ponta. Mais uma. Está mesmo sendo feitos. Isso. 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 Então, olha um pouquinho de fundo na base. Isso é um bom sinal. O sinal tá tirando as tensões. Não, muito lento, né? Ele gera todo o efeito interno da mobilidade articular. E aí, o chão. E aí, o chão. Bom jeito por cima, esquerda por baixo, alvo tanto em médio e inferior. Relaxa a minha rota dele. Gira a esfera, olha. Volta. Ritmo da respiração. Agora o seu abraço, olha. Gira. Continua o giro, apertando a bola e soltando. Retorna. Lembra de sempre entornar a mão de cima para cima. Isso é o mais fácil. E já vai direto para o lado. Volta. Um pouco mais transitório aqui, olha. Vou voltar. Volta na bola. Volta na esfera, tá? Volta com a posição. Daí depois daqui você vai pressionar e pressionar. Volta na posição original. Daqui você vai. Isso aqui deve fazer direto, entendeu? Então, olha. Se você voltar. Volta naquela posição, olha. Coração. Embaixo do ventre. Daqui sai. Aqui você recomeça. Ae. Agora trabalha o balanço. Só balanço. Peso para um lado e joga para o outro. Não precisa girar. Não é? Não é? Só balanço. Progressivamente. Tá? Ono. Você faz um pequeno oito no vertigo. Um pequeno gire no cabelo. Para o outro lado. Para o outro. Para o outro. Para o outro. É bem sutil. Um. E. Agora vamos começar a girar o campeão junto. O campeão junto. O campeão junto. O campeão junto. Muito bem. 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 Tchau, tchau. Tchau. Relaxa, relaxa, relaxa. Traça os dedos na mão, agora. Respira. Respira. E solta o ar sofre e solta o cervical. Respira. 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 Respira em volta. Respira em volta. Direita cruza, puxa mais esquerda e agora o lado contrário. Isso. Respira em volta. Respira em volta. Solta. Trás de Deus. Inspira sua mão. Vem à frente. Responde mais a meia volta. Respira. E solta. Mais uma vez em trás. Respira. Solta. Respira. Solta, solta, solta Solta, solta, solta